Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais uma aula para você. Estamos de volta. Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui desse lado? Então já vamos começar, vamos colocar a apresentação na tela, que a aula de hoje vai ser bem bacana, tá bom? E essa aula é para você, que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano, tá bom? O professor que está aqui falando é o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, certo? Sou professor de matemática, tenho pele branca, cabelos pretos. Nesse momento aqui da aula eu visto uma camisa cinza e por cima um jaleco branco, tá bom? E atrás de mim, como sempre, como já é de costume, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, e a gente já começa essa aula com uma coisinha diferente que está ali na tela, pois é, né? Geralmente nessa tela o que vinha escrito aqui é vamos aprender, tá? E aqui nessa tela agora a gente tem aprendemos. Por que aprendemos? Por que? Essa vai ser a nossa última aula, é isso aí. Estamos encerrando essa jornada, estamos encerrando esse ciclo e de todas as oportunidades que nós tivemos de estarmos por aqui, com tudo aquilo que a gente estudou, a nossa intenção, o nosso objetivo, o que a gente queria era reconhecer que a matemática ela nunca foi problema, tá bom? E que na verdade matemática sempre foi solução, porque foi assim que ela foi sendo desenvolvida ao longo de toda a história da humanidade, tá bom? Então, para encerrar, né? Esse nosso ciclo de aulas por aqui, tá bom? A gente vai fazer uma retrospectiva. E o que é uma retrospectiva? É lembrar, né? Dos principais momentos que nós tivemos aqui em todas as nossas aulas ou pelo menos na maioria delas, tá bom? Então, o que é que acontecia basicamente em quase todas as aulas, tá? A gente, em cada aula, estudava um tema, certo? E um tema que a gente estudava estava dentro de uma dessas áreas, tá bom? Ali na tela aparece cinco áreas, cada uma de uma cor. Então, dentro de tudo que a gente estudou, teve temas que a gente estudou, teve temas que a gente estudou, que fazia parte da área de números e operações, tá bom? Outros temas que a gente estudou, estava dentro de outra área, chamada de álgebra, certo? Outro conjunto de temas que a gente teve a oportunidade de estudar, estava dentro de uma área uma área chamada de geometria, certo? Outros assuntos, outros conteúdos dentro de uma área chamada tratamento da informação, tá bom? E aqui dentro tem a estatística e a probabilidade e também a gente teve a oportunidade de estudar as coisas que estavam dentro, né? Que estão dentro dessa área chamada de grandezas e medidas. Então, de tudo que a gente estudou, a gente estudou coisas, né? E essas coisas estão dentro dessas cinco áreas, pois é, tá bom? Mas, a gente talvez pense assim, ah, professor, mas a gente só estudou essas cinco áreas, né? Parece apenas cinco temas, é pouco, só que na verdade não, né? Como são áreas, dentro de cada área, tinha ali vários temas e vários assuntos que a gente teve a oportunidade de estudar. Então, a gente estudou bastante coisa. Vem aqui comigo para te mostrar uma coisa interessante, ó, de tudo que a gente estudou. Se você procura no YouTube o canal da Seduc Feira de Santana, tá bom? Você vai na aba ali das playlists e procura, tá bom? A playlist de matemática para você estudante do sexto ano, tá bom? Então, ali fazendo uma busca, certo? Dessa playlist, olha só, encontramos aqui embaixo, ó, tem 64 vídeos, né? São 64 aulas que estão dentro dessa playlist, tá bom? Uma grande parte aí, aulas do sexto ano, olha só, se a gente for descendo ali, a gente vai vendo aula por aula que a gente teve a oportunidade de fazer acontecer para estudarmos coisas, né? Que estão dentro daquelas cinco áreas que eu mostrei, tá bom? Então, veja só, né? Foi bastante coisa, né? Foram bastantes assuntos que nós tivemos a oportunidade de estudar. E o legal é que todas essas aulas que foram transmitidas na TV estarão e estão lá no canal do YouTube, Seduc Feira de Santana. Então, você tendo acesso à internet, quando quiser, a hora que quiser, que você sentir necessidade, né? De estudar novamente um determinado assunto, determinado conteúdo, um determinado tema, você pode ir lá no YouTube, dentro do canal da Seduc Feira de Santana, procurar lá a playlist que lhe interessa, né? Seja do sexto ano, ano, do sétimo ano, oitavo ano ou nono ano e buscar, né? A aula daquele assunto que você precisa, tá bom? Então, fica aí todo esse conteúdo prontinho para você, basta que você acesse o nosso canal lá no YouTube, tá bom? Bom, e todas as nossas aulas, né? Ou grande parte delas, a gente sempre teve momentos que apareciam sempre, né? Que eu estou chamando aqui de momentos indispensáveis. O que é que isso significa? que basicamente, em quase todas as aulas, não poderiam faltar esses momentos, tá bom? E quais eram os momentos que não poderiam faltar, que sempre faziam parte das nossas aulas, tá bom? A gente sempre tinha um momento de praticar o que a gente tinha estudado, tá bom? O que a gente tinha visto, né? Ou numa aula anterior, ou até mesmo dentro daquela aula que você estava assistindo, tá bom? Então, quando a gente tinha a intenção de praticar algo que foi visto em aulas anteriores, a gente sempre fazia o que eu chamava de exercícios de memória, tá bom? Então, aparecia essa tela aí, e depois dessa tela, a gente trazia ali um monte de exercíciozinhos, aliás, não era um monte, né? Dois ou três exercíciozinhos que tinham a intenção de fazer com que a gente ativasse a nossa memória para lembrar do que a gente tinha estudado na aula anterior ou nas aulas anteriores. Era basicamente, né? A ideia era fazer com que a gente tentasse lembrar algo que a gente tinha estudado e isso também já servia como uma forma de revisar, né? De a gente rever, de a gente ter contato mais uma vez com isso que a gente tinha estudado. Então, esse momento aqui apareceu em quase todas as aulas, em grande parte delas, tá bom? Mas também a gente tinha, às vezes, né? Aquele momento dentro daquela aula, né? De testar o que a gente tinha visto naquela aula, tá? Então, a gente tinha estudado, digamos, a adição e a subtração em uma determinada aula e dentro daquela aula, no finalzinho da aula, né? A gente tinha esse momento aqui de testar o que a gente tinha aprendido, certo? Da mesma forma, tá? A gente trazia ali uma pergunta, um exercício, um desafio, né? Ou poderiam ser até duas perguntas, dois desafios, enfim. Que a gente tinha a intenção, né? De ver mesmo, de testar, de saber se a gente tinha entendido, né? O assunto que estava sendo explicado, o assunto que foi colocado naquela determinada aula. Beleza? Então, a gente sempre teve esses momentos para praticar as coisas que nós estudamos. E por que que isso é importante? Por que que isso sempre teve em nossas aulas? Porque é como aprender a andar de bicicleta, tá? Só há uma forma, uma maneira de a gente aprender a andar de bicicleta. Que é praticando andar de bicicleta. De fato, subindo na bicicleta, né? E fazendo ali o que é necessário fazer para a gente conseguir aprender a andar de bicicleta. Então, da mesma forma, eu encaro a forma de aprender matemática desse mesmo jeito. É necessário praticar, tá bom? Tranquilo? Belezinha? Bom, e tinha outros momentos, além desses momentos de praticar, que eram momentos muito importantes, tá bom? Eram os momentos de avaliação. E olha só que legal, olha só como é que a gente fazia em nossas aulas. O normal, né? Vamos pensar assim, o comum é sempre o professor ou a professora avaliar o seu estudante. E para o professor ou o professor avaliar o seu estudante, né? Ele pode usar várias coisas. Ele pode usar algum trabalho, alguma pesquisa, né? Quem sabe aí uma prova, né? Um exame escrito. Então, tem várias formas. A intenção de tudo isso é o professor ver, né? Ou a professora ver o que é que o seu estudante está aprendendo. Só que aqui nas nossas aulas, né? Quem fazia isso com você, estudante, era você mesmo. Você tinha a oportunidade de poder avaliar, né? Verificar, estudar, refletir se você, de fato, tinha conseguido entender alguma coisa do que tinha sido visto nas aulas. E como é que a gente fazia isso? A gente fazia isso de duas formas. A gente fazia, né? Dentro da aula, na metadezinha da aula, esse momento aqui, ó. A gente parava na metade da aula para refletir o quanto a gente tinha entendido. Certo? E a gente sempre se perguntava dessa forma, como está ali na tela. O quanto você entendeu até esse momento da aula? E aí, para te fazer pensar sobre isso, né? A gente sempre usava, né? Essas quatro opções, tá bom? Se você tivesse entendido pouco, né? Você diria para você mesmo ali a opção número um. Se você tivesse entendido que você achasse por metade, você escolheria o número dois. Caso você chegasse à conclusão de que você entendeu a maioria, você iria escolher o número três. E, né? Também tinha ali a melhor opção de todas, talvez. Se você tivesse entendido bastante, você escolheria o número quatro. Tá? Então, isso a gente fazia no meio da aula. Tá? Basicamente, quase todas as aulas, nós fazíamos isso para que você pudesse pensar o quanto você tinha entendido da aula até aquele momento ali. Certo? Então, essa era uma forma que nós tínhamos para pensar na nossa avaliação. E tinha também, né? Esse daqui que era o momento final de quase todas as aulas, ou eu diria todas as aulas, que a gente chamava de hora da avaliação. Aqui, agora, você ia pensar no que você aprendeu dentro da aula toda. E para te fazer pensar sobre isso, eu sempre deixava ali uma sugestãozinha. Ou para você gravar um áudio contando o que você aprendeu, ou para você escrever algum comentário sobre o que você tinha aprendido. Enfim, a gente tinha ali algumas sugestões no que você poderia fazer para pensar no que você tinha aprendido na aula toda. Tá bom? Então, essa é a nossa retrospectiva de tudo que a gente pôde fazer aqui dentro das nossas aulas. E para finalizar, né? Fechar aí com chave de ouro essa nossa jornada. Certo? Eu gostaria de reviver momentos que a gente já viveu em outras aulas. Tá bom? Trazendo para você aqui alguns exercícios sobre temas que a gente estudou por aqui e que estão dentro daquelas cinco áreas que eu mostrei lá no início. Números e operações, álgebra, geometria, tratamento da informação, e grandezas e medidas. Então, a gente vai fazer aqui, né? Trazer de volta aí é uma espécie de revisão geral de coisas importantes que a gente estudou dentro de cada uma dessas cinco áreas. Tá bom? Então, vem comigo. Vamos juntos. Olha só. Vou começar pela área chamada de números e operações. Então, vou trazer aqui para você um exercíciozinho, né? de algo que a gente teve a oportunidade de estudar dentro dessa área de números e operações. Tá bom? Então, vamos lá, né? Papel, lápis, borracha, caneta, quem sabe calculadora. Vem aqui comigo. Olha só. Qual dos resultados a seguir é o correto para a operação? 15,6 menos 8,23. Outra forma de ler isso é 15 inteiros e 6 décimos menos 8 inteiros e 23 centésimos. Então, qual daquelas quatro opções ali é o resultado correto para essa continha? E aí, eu vou te dar esse tempinho aqui de um minuto para você fazer a continha e descobrir o resultado correto. e aí e aí o encore Legenda Adriana Zanotto 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 que tinha a intenção de estudar isso que está aqui na tela. Olha só, o que é que está faltando ali de palavra para essa frase ficar completa corretamente? O prisma é o, está faltando uma palavrinha, que tem faces laterais, faltando outra palavrinha. Já a pirâmide é o, faltando outra palavrinha, tá bom? Vou te dar aí um tempinho de um minuto para você tentar descobrir as palavras que estão faltando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, então a próxima área é o tratamento da informação, e aí, olha só, vamos trazer aqui uma perguntinha sobre gráfico, que é algo que a gente estudou, como organizar dados em gráfico, como interpretar esses gráficos, tá bom? Então, observe o gráfico, vai vir na próxima tela o gráfico, e encontre uma resposta para a pergunta, e a pergunta é a seguinte, da água existente no planeta Terra, qual corresponde a maior parte? Olha só o gráfico, 30 segundos para você olhar e encontrar a resposta, tá bom? É isso aí, vamos voltar. Prontinho, então, só lembrando qual foi a pergunta da água existente do planeta Terra, qual corresponde a maior parte? Se a gente olha com cuidado para o gráfico, a gente já vê que existe essa informação nele, olha só, água salgada, é a maior parte de água que existe no planeta, e isso vale 97% de toda a água que existe no nosso planeta Terra, tá bom? Então, fazendo a interpretaçãozinha do gráfico, e por fim, a última área, né, que é a área chamada de grandezas e medidas, olha só o que a gente tem aqui, eu vou te dar a resposta, a resposta é essa, 300 mil, e para essa resposta 300 mil, você precisa encontrar a pergunta correta, Eu vou te dar duas opções de pergunta, você precisa descobrir qual pergunta tem como resposta, esse número aí, que é 300 mil, tá bom? Então, vamos ver qual será a pergunta correta, então vem aqui comigo, pergunta sobre a área de grandezas e medidas, um minutinho, olha só, quantos centímetros cabem em 3 quilômetros? Quantos milímetros cabem em 30 metros? Tá com você! É isso aí, qual a resposta... Aliás, qual a pergunta correta para o valor 300 mil, tá bom? Olha só, deixa eu mostrar isso aqui para você, a gente teve a oportunidade de ver esse esqueminha aqui, ó, quando a gente falou desse assunto, né? Bom, se a gente pegar 30 quilômetros e colocar isso em centímetros, olha só, aliás, 30 quilômetros não, 3 quilômetros, tá bom? E a gente vai multiplicando, ó, até chegar nos centímetros, tá vendo? Então, 3 vezes 10, 30, vezes 10, 300, vezes 10, 3 mil, vezes 10, 30 mil, vezes 10, 300 mil. Então, a pergunta correta é 3 quilômetros, tá bom? A pergunta errada tinha 30 metros em milímetros. Então, de metro até chegar em milímetros seria 30 vezes 10, que daria 300, vezes 10, 3 mil, vezes 10, 30 mil, tá bom? Então, essa pergunta é a pergunta errada, então fica correto a pergunta da letra A. Quantos centímetros cabem em três quilômetros, tá bom? Bom, então é isso aí, chegamos ao final. Espero que você tenha muito sucesso, tá bom? Na sua jornada de estudante, espero que você tenha curtido essa aula, e não apenas essa aula, mas todas as outras aulas que você teve a oportunidade de acompanhar por aqui, nós curtimos bastante, foi um prazer estar com você durante todo esse tempo, tá? E a gente vai ficando por aqui, quem sabe até uma próxima, não é verdade? E eu deixo essa mensagem, uma frase de Leonardo da Vinci, muito bacana, onde ele diz que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, tá bom? Então, que você continue aprendendo e que a sua mente nunca se canse de aprender, nunca tenha medo de aprender e também nunca se arrependa. É isso aí, forte abraço, valeu, até mais. Obrigado. Obrigado.